Aqui encontram-se os vários montículos correspondentes a cada restaurante, cada um colocou o seu cozido. Nós vamos comer ao restaurante Tonys. Neste momento, os senhores do restaurante Tonys estão a começar a abrir o buraco para retirar então o nosso cozido que vamos comer a seguir. Usam aqueles utensílios de ferro e agora vamos ver como eles vão tirar. Ora, aí está a panela. Muito bem. Vem arrastando a panela para cá? Não. Dê-lhe um sorriso. Pois, pode ser um sorriso para o Tonys. Ora, aí está. Ora, aí está. Muito bem. Pronto. É o nosso cozido que vai naquela panela. Ora, está aqui o senhor do... Este senhor vai tirar novamente aqui um cozido de dentro. Está a tirar a terra que está por cima da tampa. O outro senhor aguarda com os ferros. E cá vem um outro cozido ao sair. Ora, cá vai. Puxa na asa da panela, puxa na outra asa. E lá vem ele. Ainda não. Ora, aí está. Já sei. Chegando aqui. Porque ele vai, eu estou com isto por três euros e podem vir cá por a sua própria panela e seus próprios ingredientes a partir das cinco e meia da manhã. Isto aqui fazem cozido, feijolada, bacalhau e ainda sobremesas. As sobremesas para serem feitas, pudins e arroz doce demoram três a três horas e meia. Enquanto o cozido demora 6 horas e meia a 7 Conseguimos ver aqui o interior do buraco Que tem normalmente entre 1 metro e 1 metro e 20 A zona onde se retiram os cozidos Fica à beira de uma lagoa Muito bonita, como estão aqui a ver A entrada para aqui com os carros custa 50 centímetros por pessoa Isto em março de 2016 E por todo lado se vêem fumarolas E o Luís está à espera, diz adeus Luís Já estou a salivar, está ali o almoço do buraco Temos aqui uma fumarola impressionante Com lamas que borbulham com grande intensidade E o Luís está impressionado, não estás Luís? Esparem bem Ouçam o som Este radiamento à volta foi feito apenas em 2015 Maio de 2015 Até então as pessoas podiam andar aqui à vontade Como me disseram Toda esta zona das furnas Tem água em completa ebulição Em todas as poças podemos vê-lo a água a verbulhar E a água lambacenta Também No próprio interior da terra Ali uma mais engraçada a verbulhar Neste momento encontramos-nos um restaurante de Tonis A comer o saboroso cozido das furnas Que leva batata doce e inhame Acompanhado de um vinho Da ilha do Pico dos Açores Está bom Luís? Acompanhado de um vinho Tchau, tchau.